E o ABC também joga hoje às 9h50, mas fora de casa, enfrenta o Luverdense no Bato Grosso. O Alvinegro tem na torcida um garoto muito apaixonado. O Arthur que fez até uma cirurgia para poder usar a camisa do Clube do Coração. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. No total, mais de 50. Se o ABC lançar uma camisa amanhã, o que é que acontece? Mãinha, vamos comprar a camisa? Ele não pergunta, né? Mãinha, pode comprar a camisa? Mãinha, vamos comprar a camisa? Essa paixão pelo ABC é algo que, graças a Deus, desde pequeno, meu pai sempre me educou. Ele sempre me fez, eu sempre com o maior corpo do estado. Desde pequeno que eu vou a campo, que eu escuto jogos do ABC, vejo quando ele joga fora. Desde pequeno, o ABC é a marca de ator. Aniversários, todos do ABC, do tema do ABC, desde pequeno. Todos eles, todos os meus filhos. E ele tem a paixão maior, assim, pelo ABC. Viajar, jogos, comprar, desde caneta, chinelo, camisa, boné, adesivo, tudo. E no dia do índio, no colégio? Pintei todo de preto e branco. Para ir para a sala de aula? Sim, na sala de aula eu não ententei. Por quê? Porque era dia do índio, o pessoal levou várias tintas, aí a tinta vermelha, eu disse, eu não vou usar a tinta vermelha, professor. Aos 11 anos de idade, Arthur perdeu o pai, por conta disso, teve depressão, engordou, chegou a pesar 173 quilos, mas recentemente fez cirurgia de redução de estômago. Sabe por quê? 80% dessa cirurgia foi pela camisa do ABC, porque é muito ruim você ir a campo e não poder vestir a camisa do seu clube, né, então eu sempre tive essa vontade, sempre tive muitas camisas do ABC, porque aqui sou eu, meu irmão, meu pai, a gente sempre comprou camisas, e eu não podia usar nenhuma, eu via a camisa, nossa, camisa bonita e não podia usar. Antes, as camisas não davam nele. Ele já consegue vestir quantas camisas? Ele tem muitas camisas, eu acho que já tem de extra GG, eu acho que umas duas, mas assim, a, não todas, não todas, e ele diz muito, quando emagrecer mais, ele vai, cada jogo, ele vai com a camisa diferente do ABC. Dois e nove anos, dez quilos mais magro, por enquanto, e a dieta continuar, haja jogo pra tanta camisa. Salve o masquerismo, o adversário entra no campo perdido, salve o masquerismo, salve o masquerismo.